No princípio, eu tinha a ideia de fazer um livro sobre o prédio do Tribunal do Trabalho, mas eu precisava de uma pesquisa mais ampla, por isso que eu estendi essa pesquisa à Avenida Santos Dumont, contando desde o início, quando ela foi ampliada, para chegar até aqui ao prédio do Tribunal. Era uma expansão de Fortaleza, os novos ricos de Fortaleza vieram para cá morar nesse lado leste da cidade. Então, a Avenida teve uma importância muito grande, que depois foi ampliada essa Avenida até chegar à Praia do Futuro. O Eliezer realizou pesquisas aqui no arquivo histórico do Tribunal, consultou edições antigas de jornais, consultou outras obras, outras publicações, e, principalmente, realizou entrevistas com famílias e comerciários que residem ou têm seus negócios aqui na Avenida, para que eles contassem as suas histórias para ele. O Tribunal do Trabalho da Sétima Região sempre teve a preocupação de incentivar juízes, servidores, em várias áreas da atividade, dentre as quais a área literária. Ah, eu realmente li o livro inteiro, é uma leitura muito agradável, muitas fotos que lembram tempos atrás e dos quais eu participei, e tem muitas passagens interessantes. E uma das principais é exatamente a do castelo, o castelo do Plácido. E por trás dele tem uma história também, uma história de amor, e é uma pena que esse monumento tenha sido demolido. E quem gostar da matéria, é só consultar o livro, que vai achar muito interessante. Para mim, um grande trunfo da pesquisa do Eliezer foi ter conseguido ouvir histórias, tanto de pessoas anônimas, quanto de pessoas já conhecidas, e uni-las num mesmo contexto. Antes, histórias que estavam soltas no tempo, a partir desta obra vão estar ligadas geograficamente por meio da Avenida Santos do Mundo. O prédio da Justiça do Trabalho, ele foi construído na década de 1930. E o Jucá, que era o proprietário desse prédio, ele mandou construir o prédio com uma fachada parecida com a fachada da Fazenda Tara, onde se desenvolve o filme O Vento Levou. Porque o filme, naquela época, estava em plena divulgação, foi um filme que ganhou dez Oscars. No início da década de 1970, o governo federal comprou essa casa para ser a sede da Justiça do Trabalho. Então, foi feito um documento que as linhas arquitetônicas deveriam ser preservadas, e realmente estão preservadas. Hoje, esse prédio, ele faz parte da história da arquitetura de Fortaleza. E aí E aí E aí E aí E aí